Há 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 Os dois, hoje ela vai causar Vou decuprar o mundo a perda de aparelhá Mulher, que é só colagem Viu agora? Todo dia Não vai ser é fruta, você para mim Ah, não vai ser a puta, essa vati Não vai ser é fruta, você para mim Ah, não vai ser a puta, essa vati Vem, 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 vem Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Não vai ser decada, você embora briga, faz sua puta, safadinha Não vai ser decada, você embora briga, faz sua puta, safadinha Não vai ser decada, você embora briga, faz sua puta, safadinha Não vai ser decada, você embora briga, faz sua puta, safadinha Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Não vai ser decada, você embora briga, faz sua puta, safadinha Não vai ser decada, você embora briga, faz sua puta, safadinha Não vai ser decada, você embora briga, faz sua puta, safadinha Não vai ser decada, você embora briga, faz sua puta, safadinha Ela já levou a cozinha, ela brinca, não é só tudo pra morrer Eu me acertei a buceta dessa navia Fiz tudo que ela pediu a famosa coisa que me pediu A barriguinha, a barriguinha, a barriguinha A barriguinha, a barriguinha, a barriguinha A barriguinha, a barriguinha Se me causa disso, não é só tudo pra morrer Eu me acertei a buceta dessa navia Fiz tudo que ela pediu a famosa coisa que me pediu Fiz tudo que ela pediu aoas A barriguinha de pedidêmia Fiz tudo que ela pediu aoas Fiz tudo que ela me apresentou A barriguinha que menda O O O O O O O Eu vou derrotar o carro, toda terra de aparir Mulher com sacolagem, brinde o barra pute Não fazer afirma pra você, para brinca, para sua puta, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, para sua puta, só bate Essa primeira do prato de alma, é uma sede, faze hoje Não fazer afirma pra você, para brinca, para sua puta, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, para sua puta, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, para sua puta, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, para sua puta, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, para sua puta, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, para sua puta, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, só bate Não fazer afirma pra você, para brinca, só bate O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Essa novinha aqui da Nova Holândia, gosta de fazer orgia Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, favadinha Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, favadinha Essa primeira do plano de amor, faz sua puta, favadinha Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, favadinha Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, favadinha Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta Não vai serが Seu Jesus é nova causa Eu fico pra rodo da perdida Polene que a saco a arte que te gasta a modinho Fazer conta você para a pílva Essa puta assabada Essa vida é do placurião Pássate mine hoje Pássate aqui no fogo Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, faz a vadia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser errado, você embora briga, faz sua puta, faz a vadia Eu manchetei a buxeta dessa novinha Eu não faz isso, porque eu me atrofí de uma famosa coisa E pela tua longa agnek não quer valia Eu não ref 39che a translation da marinha Ou quando ele se falaック, já na pesta Ir- чувств投 – pra que eu falha Não faz a agter, eu vou at чуд contrato Você deve ter uma olhada Eu não 청 torto e pagode nos esses heróis Você deve ter uma olhada . . . . . . . E aí Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Se mim é o seuron folvio, então eu acho que vai precisar fazer o seu선. E aí O 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 Não avisei and tuition básica. Mas submodaoffsa advodia. To me zять da roda Posse em bola briga Faz sua puta zavadia To me zять da roda Posse em bola briga Faz sua puta zavadia To me zять da roda Posse em bola briga Faz sua puta zavadia To me zять da roda Posse em bola briga E essa filha do português Eu usei as línguas pra dizer Que tu não mora A minha porção te fazer você Pica sentando em cima da piraca Pentei com a cara, acabou o dia Não achando errado, não sei, balapica Com a sua puta, tá vazia Não achando errado, não sei, balapica Com a sua puta, tá vazia Não achando errado, não sei, balapica Com a sua puta, tá vazia Eu machetei a puxeta dessa navia Não achando errado, não sei, balapica Com a sua puta, tá vazia Se me Derou, se me derou, se me derou Se me derou Se te môr, se te a meu junto Essa é a ver, se te derou Enquanto eu faço a coça Eu sei ir lá, eu te perdi Se pra mim ir lá, se tá me custa Eu sei o que eu quero E aí Seus dois ela vai causar Vou decoupar o todo até o dia Para ir a mulher com a sabonagem Preciso andar na pude Para ir a mulher com a sabonagem Para ir a mulher com a sabonagem Preciso andar na pude Para ir a mulher com a sabonagem Para ir a mulher com a sabonagem Preciso andar na pude Para ir a mulher com a sabonagem Para ir a mulher com a sabonagem Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Não, 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 não Não, 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 não Olha só a puta, tá vazia, eu achei errado o possível da vira Olha só a puta, tá vazia, eu achei errado o possível da vira Olha só a puta, tá vazia Eu acertei a possibilidade dessa mavia Fiz tudo que ela me deu uma famosa coisa que eu me perdi Eu acertei a possibilidade dessa mavia Eu acertei a possibilidade dessa mavia Eu acertei a possibilidade dessa mavia Fiz tudo que ela me deu uma famosa coisa que eu me perdi Eu acertei a possibilidade dessa mavia Eu acertei a possibilidade dessa mavia Tudo depois do que ela me deu uma famosa coisa que eu me perdi O que é o que é o que é o que o que é a gente noставou, A gente não apressa. Ele não apressa. Ele se acolhe. Ele se acolhe. Ele é o que é a gente no sabe. Música 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 ZAlva de Dao wa ze seçada mozibu na piega Fazła buda Zavannie Dao wa ze enjoyingada mozibu na piega Dao wa ze視ada mozibu na piega Fazacji puta Zaphadija Dao wa ze ede coma flute na piega Daowa vu Tahir Za perena do portuli Fazali Fazia užia Fazia E do duメ Fazali Fica sem elogia, fica acendendo esse balapiroca Pente com a cara, acabou o dia Não achando errado, você balapirra Com a sua puta, tá vazia Não achando errado, você balapirra Com a sua puta, tá vazia Não achando errado, você balapirra Com a sua puta, tá vazia Eu machetei o chefe dessa lovia Não achando errado, você balapirra Com a sua puta, tá vazia Se você balapirra Com a sua puta, tá vazia Ai, eu, 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 eu e teí Não achando esse dano, estou a me fazer Não achando errado, você balapirra Com a sua puta, tá vazia Se me der, usa disso prau E vai, eu e ao seu tempo E não achando errado, você balapirra A CIDADE NO BRASIL O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você poder fazer? O que você pode ver? Você pode fazer? Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Não é só a fonte, não é só a fonte Foda, fava dia Foda, foda, caralho Essa pira é do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Olândia Gosta de fazer orgia Não, 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 não dá pra ser recado Você e bora, piga Faz sua puta, fava dia Não, não, não dá pra ser recado Você e bora, piga Faz sua puta, fava dia Não, não dá pra ser recado Você e bora, piga Eu vou fazer errado não vou ser para mim E não vamos essa puta chabadir Eu vou fazer errado não vou ser para mim E não vai ser para mim Essa venda do quadro de margem E você está de paz e hoje E você está de paz e hoje E não vou para mim E você está de paz e hoje Vem que se anda nesse barra Pente com a casa pôr dia Eu vou fazer errado não vou ser para mim Boa sua puta, tá vazia Já vai ser levada com cima da vira Boa sua puta, tá vazia Já vai ser levada com cima da vira Boa sua puta, tá vazia Eu morri, cheguei, puxei, perda, essa mavia Fiz tudo que ela me deu uma famosa Passar de liga, a barriguinha desvia Eu morri, cheguei, presta, vai estar aqui fora E eu morri, cheguei, puxei, perda, essa mavia Se me causa, cheguei, puxei, perda, essa mavia E eu morri, cheguei, puxei, perda, essa mavia Fiz tudo que ela me deu uma famosa A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Este é o meu português, o meu português. O seu português, o seu português, o seu português. Seus dois ela vai causar Vou devolver o carro toda, quero te aclarear Mulher com essa colagem, me sigo agora, não fude Depois ele é filho, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo Só fazia, depois ele é filho, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo Só fazia, depois ele é filho, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo Só fazia, depois é foda Você é boda-bija Faz uma puta Essa piranha é do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na Vavalأ Gosta de fazer orgia Não dá uma choqueira ANDERCADA Você é boda-bija Faz sua puta Favadinha Não dá uma choqueira Grunde Você é boda-bija Faz sua puta Eu falo sua puta, já vai dia Eu não vou alhecer mais ja não consegui É o que eu vou alhecer mais naí, eu falo sua puta Já vai dia, eu não vou alhecer mais naí, eu falo sua puta Já vai dia, é o que eu vou alhecer mais naí Sativa, se eu já, se eu já Eu falo sua puta, se eu já! E' eu só vou alhecer mais naí, eu falo sua puta Acabou o dia, tô achando errado, você é maravilha Com a sua puta, tá vazia Tô achando errado, você é maravilha Com a sua puta, tá vazia Tô achando errado, você é maravilha Com a sua puta, tá vazia Eu mostrei o chefe dessa navia Fiz tudo que ela pediu a famosa passagem Tô achando errado, você é maravilha Porque eu não estou passando, você é maravilha Fiz tudo que ela pediu a famosa passagem Fiz tudo que ela pediu a famosa Se me causa desfaltada, você é maravilha Fiz tudo que ela pediu a famosa passagem Fiz tudo que ela pediu a famosa passagem Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Eu acertei a música dessa navia Fiz tudo que ela pediu a famosa coisa de liberdade A banda que me desvia, a rir e o que eu não vou citar na pista e falar Fiz tudo que ela pediu a famosa coisa de liberdade A banda que me desvia, a rir e o que eu não vou citar na pista e falar Fiz tudo que ela pediu a famosa coisa de liberdade Fiz tudo que ela pediu a famosa coisa de liberdade Fiz tudo que ela pediu a famosa coisa de liberdade O que é isso? Ok Sua luz ela vai causar Vou decortar roubada Que tera lute Dolarinha Mulher gasta bolagem E tô igual a boca Tá dando pra ser pra mim E pra ser pra dar sua vida E pra ser pra dar sua vida Essaemenha tá porfulhada O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Boa sua puta, sua vadia Essa vida é do prazo de mim Passa a ti, passe hoje Passa a ti, aqui no morro Passa a ti, passe hoje Passa a ti, passe hoje Fica sentando em cima da viraca Pentei guaca, não podia Já vai ser negado Por cima da vira Boa sua puta, sua vadia Já vai ser negado por cima da vira Boa sua puta, sua vadia Já vai ser negado por cima da vira Passa a ti, passe hoje Eu me acertei A busca dessa Não havia visto Porque ela pediu a famosa Coisa de mim A barriguinha Vesia, arrepio O que eu não queria Se ela estaria Falar Passa a ti, Eu te pudei a te, mas Se eu não Se me deu Já te chato Que vai Eu te pudei 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 O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Acolagem, princípio, agora não fugir Não pode ser afirma, não pode ser para mim Não faz a puta, só a paz ir Não pode ser afirma, não pode ser para mim Não faz a puta, só a paz ir Essa vida é do prato de óculos Passagem, passe hoje Passagem, aqui no fogo Passagem, passe hoje Preciso, nesse bom dia Não faz a puta, só a paz ir Não faz a puta, só a paz ir Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na Volândia Gosta de fazer orgia Não vai ser decada, você mora a briga Passagem, puta, só a paz ir Não vai ser decada, você mora a briga Passagem, puta, só a paz ir Não vai ser decada, você mora a briga Não faz a puta, só a paz ir Não vai ser decada, você mora a briga Passagem, puta, só a paz ir Fica sentando em cima da piraca Pichuaca, acabo o dia Eu vou achar errado, eu vou se balapirar Com a sua puta, tá vazia Eu vou achar errado, eu vou se balapirar Com a sua puta, tá vazia Eu vou achar errado, eu vou se balapirar Com a sua puta, tá vazia Eu me acertei, eu vou chegar dessa navia Já na peu a sua puta, tá vazia Eu vou achar errado, eu vou achar errado Eu vou achar errado, eu vou achar errado a fama que eu pulsipper tinha a suaetora se me causa a desportar um aqui vai ter a minha aúde para glokedar agora sentença a viagem a fita dela com uma f时ata com um asquecimento behind me virar aqui porque eu morro que não era". Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.